Olá, eu sou a Daniela, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar essa casa no tatuapé na zona leste de São Paulo. Começando pelo terceiro andar do imóvel, pela parte da área de lazer na cobertura. Então aqui nós temos a churrasqueira, aqui nós temos uma lareira móvel, no momento batendo o sol da manhã. Seguindo temos a piscina do imóvel, a vista, esse imóvel fica bem próximo ao shopping tatuapé, próximo ao metrô, próximo a ponto de ônibus, a praça Silva Romero, aqui nós temos o banheiro da cobertura. E agora vamos em direção aos quartos, então descendo aqui as escadas, em direção ao segundo andar. Chegando no segundo andar nós temos a suíte, aqui o banheiro da suíte, já com armário, box de vidro, chuveiro a gás, aqui alguns detalhes do banheiro da suíte. Casa com um fino acabamento, a varanda da suíte, vamos seguindo então em direção ao banheiro social. Ao lado, quarto número 1 e no final do corredor temos o quarto número 2. Quarto número 2 com varanda também. Agora vamos em direção à sala. Então descendo mais uma vez, agora em direção ao primeiro pavimento da casa. Essa casa ainda tem uma garagem subterrânea. Aqui nós temos a sala do imóvel. A vista da sala. Aqui nós temos um lavabo. A cozinha. Aqui alguns detalhes da cozinha. E para finalizar, nós temos a área de serviço. E aqui a escada de acesso à garagem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do Quinto Andar. E aí